Fala gente! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E gente, esse grito que eu falo, fala gente e tal, muita gente, comenta aqui embaixo, nossa que susto que eu levei, aí agora eu fico imaginando o seguinte, imagina essa pessoa assistindo a SMR antes desse vídeo, e aí depois vem um vídeo meu, ela tá lá quase dormindo com fone, beleza, tô tranquilo, de repente, fala gente! Não, eu entendo a raiva, eu entendo, pode comentar, quem sabe eu paro de fazer esse bordão que o Brasil inteiro conhece. Gente, eu vou falar nesse vídeo sobre NBA Experience, lá no Disney Springs em Orlando, que é sensacional, vai inaugurar mais precisamente dia 12 de agosto de 2019. 2019 tá sendo um ano de grandes lançamentos da Disney, né? E o Disney Springs é um complexo da Disney que fica dentro da Disney, e é gratuito, você pode ir lá, a maior loja da Lego do mundo tá lá, a maior loja da Disney do mundo tá lá, tem loja da Levis, da Zara, enfim, tem um vídeo que eu vou falar só sobre o Disney Springs, então aguarda, já se inscreve no canal pra não perder, acho que daqui uns 3, 4 dias ele já sai aqui no canal, beleza? Mas vamos falar hoje só da NBA Experience, ó, eu tô bom no inglês, né? Experience, que é a mais nova novidade, vai ser a mais nova novidade da Disney e do Disney Springs também, né? E eu vou fazer vídeo lá também pra vocês no canal, de novo, já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que vai ser incrível daqui pra frente. Vamos pro vídeo, roda a vinheta. Zoeira, não tem vinheta, então, é, sei lá, um flash. Esse local vai ter 4 mil metros quadrados e 2 andares com 13 atrações interativas. Sensacional, então já prepara aí, já vai treinando, pra não passar vergonha lá, né? E eu também já gravei um vídeo na NBA, lá na Orlando Magic, o link tá na descrição do vídeo, vale muito a pena ver esse vídeo. Gente, por favor, depois que acabar esse vídeo, depois que acabar, hein? Clica nesse link, vocês vão adorar, sabe por quê? Eu não gravei um vídeo, tipo, ah, lá, mostrando... Não, não, eu gravei dentro da quadra. Então, cara, foi uma experiência sensacional, parecia que eu tava num videogame, sabe? Tipo, parecia que, caraca, se eu esticasse a perna, o jogador tropeçava. Ah, devia ter feito isso, né, pro Orlando Magic ganhar. Tô brincando, ele ganhou no dia, eu só dou sorte, cara. Então, foi uma experiência fantástica, eu nunca tinha visto aquilo de perto. E agora ter um complexo desse, uma loja dessa, um local desses, fantástico. E ainda você poder interagir. Então, eu vou falar das atrações que tem nesse local. Eu vou até ler, porque é meio difícil decorar isso aqui. E eu também tô conhecendo agora com vocês. Quando você entra no NBA Experience, você sente que está passando pelo túnel dos jogadores na quadra da NBA. Cara, isso é fantástico. Pra criançada, então, isso aí é totalmente mágico. Se liga nessa atividade aqui, ó. Uma delas vai testar a sua habilidade de tiro, né, o seu alvo, né, pra acertar lá na cesta. Os pontos vão se iluminar na quadra, enquanto você se move de um local pro outro, tentando acertar o máximo de tiros em 15 segundos. Eu vou lá só pra... vou passar vergonha. Vou passar vergonha. Que isso, que experiência fantástica. Parabéns, Jason. Veja como você se compara a alguns dos melhores jogadores do basquete do mundo, medindo seu salto vertical, envergadura e habilidades de arremesso e drible. Olha, se eu der aquela famosa sorte de principiante, imagina, eu tenho pontos melhores que os caras da NBA. Olha isso aqui, ó. Várias atividades podem ser personalizadas com o seu nome e associadas às suas equipes favoritas da NBA. Eu, como não conheço nada de NBA, eu vou pro Orlando Magic, claro, pra puxar o saco. Tô brincando. Olha o que eu ganhei deles, que legal. Eu ganhei essa credencial aqui, ó. Foi em 2016, 2017. E ganhei esse bottom aqui, ó. Eu coloco aqui no cenário, nesse quadrinho aqui atrás. Obrigado, Orlando Magic, pela parceria de sempre. Tamo junto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei tudo sobre a NBA Experience lá na Disney Springs. Eu vou gravar lá. Então comenta aqui embaixo o que vocês querem, se vocês querem que eu vá em todas as atrações, como vocês querem o vídeo. Se vocês querem também que eu mostre o Disney Springs pra vocês. Enfim, comenta aqui que vai ter zap para a Disney no fim do ano, fechou? Tamo junto. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Minhas redes sociais estão na tela. E tchau!